Dicas da Fundação Procon essa semana falando sobre energia elétrica. A conta deve sempre ser transferida para o nome do morador do imóvel, proprietário ou inquilino. Com o cadastro em seu nome, o próprio locatário terá condições de resolver eventuais problemas. Daqui a pouquinho tem mais dicas da Fundação Procon.